A paz do Senhor, meu amado irmão. Muito obrigado por você estar nos recebendo novamente aí na sua casa. Você sabe, eu sou o Pastor Jean, aqui da Igreja do Nazareno. Nós estamos no nosso programa Alternativa Góspia, um momento muito especial. Hoje eu estou recebendo aqui uma autoridade da cidade, o Dr. Jorge, que é delegado na cidade e também diretor do DETRAN no Estado há quatro anos. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, pastor. Nós aqui estamos entrando num momento muito especial. Porque, a partir dessa entrevista, nós já recebemos aqui muitas autoridades do meio evangélico e hoje nós vamos receber também pessoas que se destacam na sociedade. E uma das pessoas que na nossa sociedade tem se destacado é o Dr. Jorge. Ele é presidente do DETRAN. E eu vou começar a nossa entrevista, doutor, falando um pouco sobre essa estatística que o senhor tinha nos dito. Na Roraima, um tempo atrás, ocupava o primeiro lugar no ranking nacional de morte no trânsito. E, graças a Deus, isso não existe mais. Fala um pouco para a gente como é que foi isso, como é que o senhor conseguiu fazer com que o trânsito da nossa cidade melhorasse. Quais foram as estratégias? Bom, em 2010, quando nós assumimos, a Roraima ocupava o primeiro lugar em mortes no trânsito. Era necessário fazer algo. Então, nós iniciamos um estudo, mapeando todos os pontos da cidade, pastor, onde a gente encontrou o maior número de acidentes. Então, nós pegamos os cruzamentos, as avenidas, os dias e os horários, juntamos com os dados do HGR, e nós chegamos à conclusão que quinta, sexta, sábado e domingo eram os dias que mais aconteciam acidentes no nosso estado. A partir daí, nós montamos uma operação chamada Salvando Vidas, que é isso mesmo que a gente quer. A gente quer evitar que o acidente ocorra, evitar que pessoas sejam mutiladas, evitar que pessoas sejam mortas. Então, nós iniciamos esse trabalho e conseguimos, graças a Deus, retirar Roraima de primeiro lugar em mortes no trânsito a nível nacional para décimo. Mas nós sabemos que nós podemos muito mais. Melhorar isso ainda mais. Isso depende do comportamento social, isso depende das famílias, isso depende de como nós nos conduzimos no trânsito. As pessoas estão ainda ingerindo bebida alcoólica e dirigindo, isso é crime. Essas pessoas não vão ter o reflexo suficiente para dirigir e podem causar mortes. Causar mortes, né? Isso nós não queremos. Então, a família é essencial. Seria muito importante que a família trabalhasse dentro de casa. Com as crianças, os jovens, aqueles que estão recebendo a chave pela primeira vez. O pai dando o exemplo. O pai dando o exemplo. A partir daí, o exemplo é fundamental. Se você vê que o seu pai não pratica esse tipo de crime, você também vai se comportar da forma adequada. É verdade. As pessoas não aguentam e não suportam mais o número de mortes e mutilações. Então, nós conseguimos essa redução. Teve um trabalho educativo através do projeto, se essa rua fosse minha, que é um projeto premiado no Denatran, como o melhor projeto educacional na área de trânsito. Ele atinge o aluno, o pai e o professor. Ok. Então, ele... Como eu já tinha dito ao senhor, a minha mãe é professora aposentada e ela me ensinou que a educação é capaz de mudar o mundo. Então, a maior herança que ela pôde dar aos filhos, meus pais puderam dar, foi a educação. Então, eu primo pela educação. Eu voltei a esse projeto educacional e trouxe um resultado positivo. Nós sabemos que o comportamento dos jovens, quando você pratica uma conduta, um desvio de conduta e é repreendido pelo teu filho, isso tem um impacto. Um impacto grande. É. É verdade. Você não consegue, por exemplo, a Giovanna, minha filha de 4 anos, todas as vezes que ela entra no carro, ela própria coloca o cinto de segurança na cadeirinha. Olha que coisa interessante. E ela, se ela vê alguém dentro do carro sem o cinto, ela é a primeira a repreender. Então, as crianças, que são o nosso futuro, é que nós temos que investir maciçamente na educação. Verdade. Mas precisamos também fazer o trabalho de repressão. Foi aí que nós iniciamos a Operação Salvando Vidas, retirando das ruas as pessoas que estavam na iminência de praticar acidentes. As pessoas que tinham ingerido bebida alcoólica, as pessoas que não são habilitadas, que insistem em dirigir e colocando em risco a sociedade. Esse papel é fundamental dos órgãos de fiscalização. Mas se a sociedade também não fizer a sua parte, nós não chegaríamos ao lugar onde estamos, né? Não. Poxa, que interessante. Então, doutor, o que o senhor fez quando iniciou o seu trabalho, né? Sua gestão junto ao DETRAN, foi primeiro fazer uma pesquisa, um mapeamento de como que estava o trânsito na cidade. Então, o senhor levantou os acidentes que aconteciam nos cruzamentos, cruzou esses dados com informações no HGR, que é o lugar para onde essas pessoas que sofreram esse acidente vão. E o senhor chegou à conclusão que quinta, sexta, sábado e domingo são os dias críticos onde acontecem os acidentes. O senhor tinha até falado para mim também que ali nas avenidas Mário Homem de Mello e Atai de Devo, que faz os cruzamentos do bairro Centro, são as maiores avenidas aqui na cidade de cruzamento, de interligação, acontecem muitos desses acidentes, né? E o senhor tinha falado para mim que existia uma estatística também que você chegou a comprovar com relação à bebida alcoólica. Qual o índice de pessoas que sofrem acidente com... e isso é provocado por bebida alcoólica? Nós chegamos à conclusão que 90% das pessoas que se envolveram em acidentes fatais, elas tinham ingerido bebida alcoólica. 90%? 90%. Rapaz, que coisa dessa. Elas haviam, ou elas haviam ingerido bebida alcoólica, ou a pessoa que causou acidente havia ingerido bebida alcoólica. Então, nós sabemos que é um risco. É um risco grande. É um risco. Seria importante que quem fizesse a ingestão de bebida alcoólica, ela não conduzisse o seu veículo. Ela ou fosse de táxi, ou chamasse um amigo, ou levasse um amigo. A importância da família, eu volto a falar. Entendi. Nessa consciência, nesse trabalho, porque são vidas que estão sendo ceifadas. Entendi. E nós não podemos mais aceitar isso. Não podemos aceitar isso. O senhor tinha falado para mim também do programa que é o Bafômetro Descartável. O senhor está querendo iniciar esse projeto na cidade junto com os donos de bares. Como que isso funciona? Nós compramos 30 mil bafômetros descartáveis e vamos levar essa parte educacional para os bares. Vamos fazer uma parceria com os proprietários dos bares. Vamos visitar os bares nos horários onde tiver maior incidência de cliente. Vamos conversar de forma educada, trazendo uma equipe do DETRAN, para que a pessoa faça o teste do bafômetro descartável. Certo. Voluntariamente. Não vai ter nenhuma penalização por isso. Para mostrar o efeito do álcool no organismo. Certo. Agora, se essas pessoas, depois que saírem dos bares, elas insistirem em dirigir, nós estaremos com as equipes nas ruas atuando. Atuando para repreender isso aí, né? Nós, quando iniciamos o trabalho da Operação Salvando Vidas, tínhamos uma dificuldade. Porque a lei não permitia que o cidadão, como até hoje, não permite que você obrigue ninguém a fazer nada. Não obrigue a produzir prova contra si mesmo. Mas com a mudança da legislação, só para o senhor ter ideia, nós saímos de uma média mensal de três prisões em flagrante, por uso de bebida alcoólica associada à direção, para 38. Isso ao mês? Ao mês. Ao mês. Ao mês. De três prisões ao mês para... 38 prisões em flagrante. 38 prisões em flagrante. Isso, se a pessoa não tiver condições de pagar fiança, ela vai para a penitenciária. Entendi. Já aconteceu vários casos. Casos de ir direto para a penitenciária. E ir para a penitenciária. Porque é crime, né? É crime. É um crime. E às vezes, né, doutor, a gente fica às vezes até, desculpa usar a expressão, mas até indignado, que existem pessoas que tentam acobertar isso, né? Porque uma pessoa que está dirigindo alcoolizada, ela está ali na iminência. Veja só, não sei se você está entendendo bem aqui, telespectador, mas o doutor está dizendo para mim o seguinte, que 90% dos acidentes que aconteciam em Boa Vista, eles têm relação com bebida alcoólica, ou seja, alguém que provocou ou alguém que sofreu um acidente tem relação. E às vezes você vê a sociedade, né, como o senhor mesmo já falou, eu soube de casa desse tipo, porque às vezes o Detran está fazendo uma ação de fiscalização num lugar e o camarada diz, olha, não vai para aquela avenida, passa o SMS para o outro, ou então no Facebook não vai por lá, né? E tentando camuflar a fiscalização. E a fiscalização é importante para que haja a melhoria da qualidade de trânsito na cidade, não é isso? Com certeza, o nosso trabalho em si, esse tipo de ação ao Detran na fiscalização em si não nos atrapalha, porque nós sabemos o tempo limite de ficar numa blitz. Agora, é um risco para a sociedade, porque você pode mandar uma mensagem e um criminoso que está na iminência de fazer um crime, ou um assaltante mesmo, ele vai saber onde a fiscalização está, porque o Detran, ele quando vai para a rua, ele vai com a polícia militar. Então, é um trabalho conjunto. Nós já prendemos traficantes, nós já recuperamos presos, motocicletas apreendidas em operação do Detran. Então, é um trabalho de segurança pública. A sociedade, ela tem que nos ajudar. Ela não pode permitir que, logo em seguida, se esse frator, ele tiver conhecimento da blitz, ele pode driblar a fiscalização, efetuar um assalto, um homicídio, e nós não queremos isso para a nossa sociedade. Com certeza. Poxa vida, muito interessante. Doutor, muito obrigado mesmo por esse tempo aqui de entrevista. O nosso tempo está aqui se esgotando, mas eu gostaria que o senhor deixasse aqui um recado para a sociedade. O senhor convocasse aqui a sociedade, as pessoas que podem, como o senhor mesmo falou. Hoje, a Roraima está em décimo lugar, ocupava o primeiro lugar, em morte no trânsito, já caiu para décimo lugar, graças a Deus. E é um trabalho que vem aqui na tua gestão, no Detran, mas também em parceria com a sociedade. Eu acho que a sociedade se envolvendo cada vez mais, através de... Ela mesmo sendo a fiscalizadora disso também, pode nos ajudar. Que palavra o senhor poderia deixar para a sociedade de boa vista a respeito disso? Pastor, como eu já tinha dito ao senhor, eu vim para Roraima em 2004, meu filho veio com cinco anos. Hoje, meu filho tem mais tempo em Roraima do que no estado que ele nasceu. Eu tenho uma filha, Roraimense, Giovanna tem quatro anos. E eu me preocupo com o futuro dos meus filhos, com o futuro desses jovens, dos nossos jovens, dos nossos irmãos, dos nossos familiares. E eu acho que toda a sociedade tem que pensar dessa forma. Qual o trânsito eu quero para os meus filhos? Qual a segurança que eu quero quando minha família estiver circulando nas vias? É isso que me preocupa, é isso que me traz indignação quando eu vejo um acidente. E isso que me faz lutar cada vez mais para que a gente tenha um trânsito mais seguro. Mas eu preciso do apoio da família, da sociedade. Sem o apoio da família e da sociedade, nós não podemos fazer nada. E é isso que eu peço. Vamos ter paz no trânsito. Vamos ter paz no trânsito. Poxa vida, é muito bom, viu? Bom demais receber. Obrigado pela tua entrevista, pelo teu tempo. Sei que é corrido e veio aqui nos ajudar. E volte sempre. Eu que agradeço. E você que está aqui nos assistindo, muito obrigado pela tua audiência. Olha, aqui eu vou dar uma palavra como pastor. Vamos fazer diferença. Vamos nós, evangélicos na cidade, nós somos conhecidos como a cidade que tem a maior taxa de evangélicos no país. Então, vamos fazer diferença. Vamos ser educados no trânsito. Vamos ser cristãos lá dentro da igreja, mas acima de tudo fora da igreja. Você pode começar fazendo isso no seu carro, no seu veículo. Seja exemplo. Dê preferência para as pessoas e dê preferência para a vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado.